Música Adeus ano velho, feliz ano novo Que tudo se realize no ano que vai nascer Com muito dinheiro no bolso, saúde pra dar e vender Com muito dinheiro no bolso, saúde pra dar e vender Adeus ano velho, feliz ano novo Que tudo se realize no ano que vai nascer Com muito dinheiro no bolso, saúde pra dar e vender Com muito dinheiro no bolso, saúde pra dar e vender Feliz 2024!